Novo Peugeot 208 é um carro que está vendendo bem no mercado, está crescendo, concorre com o Argo, o HB20, os carros ali, o Onix também, que é o mais vendido do Brasil. A gente vai mostrar para vocês guia de acessórios desse carro, com várias opções para personalizar o modelo de entrada. Se você quiser conferir com a gente, tem um review aqui na TV Automotivo desta versão de entrada do Peugeot 208. Ela não tem LED, ela não tem liga leve, ela não tem nada, nem lanterna de LED, porém ela tem algumas surpresas legais. Ela tem uma multimídia, a gente vai falar desse assunto no vídeo. Multimídia, bancos em tecido, direção elétrica, ele é assim, o kit dignidade, o acabamento dele também é legal, você está vendo o estilo, é bonito, o câmbio é manual. E o motor dele não é 1.0, é 1.6, então nessa faixa de preço não tem nada. Vamos falar de acessórios, vamos mostrar para vocês tudo aqui. Primeira coisa para a linha Peugeot 208, modelo de entrada, não tem LED e não tem nem o DRL. Aquele DRL aqui virou uma peça de plástico, mas dá para você melhorar isso, só não dá para você colocar o DRL aqui, mas vou te dar opções. Linha Shock Lite tem o DRL Dual Color, que é um DRL de duas cores, como diz o nome, e dá para a gente colocar ele aqui porque é uma peça que se molda, está vendo? Ele vem em um kit aqui, você pode moldar ele dentro do farol, está vendo? E aí fica uma instalação muito legal, bem completa e o visual, o resultado visual do carro é bem diferente. Opção para o Peugeot 208 é também DRL aqui da linha JR8. É o DRL deles, que é o Light Guide Lamp. Ele é um sistema, está vendo? Vou puxar aqui para mostrar para vocês. Ele também se molda ao farol, aqui na peça de farol. Você não vai conseguir resolver isso porque é uma peça fixa, mas com ela você consegue colocar na moldura do farol e te dar uma assinatura visual para o carro. É fácil de instalar, tem LED que é qualidade e é um produto muito legal aí da JR8. Opção de iluminação para o Peugeot 208, para quem não quer sair do original, que é a lâmpada halógena. Você pode usar uma super branca da Tec One, que é bem legal, dá uma luminosidade muito mais profunda. Dura muito também, essa aqui é a H7, mas tem todos os padrões e combina bem aqui com o Peugeot 208. Para quem não quer colocar um LED, a super branca é uma alternativa legal também. Mais opções de iluminação para o Peugeot 208, a nova versão, a nova geração. Quer colocar um LED que é bem compacto, bem pequenininho? É esse daqui, é o S14 Nano Headlight. Ele é bem compacto, ele não é grandão, ele vem com o parzinho aqui. Olha como ele é compacto e bem pequenininho, fácil de instalar, desse tamanho. É bem fácil de você colocar e vai te dar luminosidade, qualidade, segurança para quem quer entrar num LED com custo-benefício muito legal. Outra opção muito boa na linha Shock Lite é o kit elíptico. É o melhor kit que eles têm, é um kit high-end, esse é um H4, mas olha o perfil da lâmpada que tem esse kit, está vendo? Vem com todo o reator aqui. É um produto de alta qualidade, ele te dá o efeito elíptico de projetor de luz. Aí você instalando aqui é compatível com a linha do Peugeot, vai te dar um resultado, segurança, muita durabilidade. Marca Shock Lite você já conhece. Mais uma alternativa de iluminação legal em LED para a linha do Peugeot 208, está aqui. CCLOT da JR8. Várias marcas no mundo utilizam a CCLOT como marca original e ele vem aqui com o kit completo da JR8. E ele vem, olha o perfil de construção desse LED, está vendo? Ele tem aqui alta durabilidade, além de ser muito bonito, a instalação, o cabo é fácil de colocar e vai te dar também muita profundidade de iluminação à noite. LED é outro nível, LED é outro nível e a JR8 tem vários produtos legais para o seu carro. Para você que quer mais privacidade também para proteger o seu carro, seja ele um Peugeot 208 ou qualquer carro, você precisa conhecer a linha World Film de películas. Eles têm película anti-vandalismo, eles têm várias marcas, várias linhas compatíveis com a linha do Peugeot e com qualquer carro. Você não vai querer ficar andando com o carro visível, onde todo mundo vai ver o que está acontecendo lá dentro. A linha World Film tem qualidade, soluções bem interessantes e várias marcas para você conhecer. Outra sugestão de acessório que é muito legal, trava de estepe. Roubam muito estepe no Brasil, a Multi Acessórios tem a trava de estepe com chave, ela prende e protege, seja o seu estepe interno, seja ele externo aqui. Então a gente tem várias alternativas para você ter mais segurança com essa linha da Multi. Em termos de engate, você comprou um carro novinho, você não vai querer que ninguém encoste nele por aí. Gancho e tudo mais, outro carro que possa bater. Então você tem na linha Riese engates muito interessantes, homologados pelo Inmetro, fáceis de instalar e vão proteger o carro novinho que você acabou de comprar. Linha Peugeot 208, não tem câmera de ré, não tem sensor de ré, você vai precisar de um. Uma sugestão legal para você, linha JR8. Estou com um exemplo aqui de uma câmera que faz sucesso no mercado, é uma câmera de ré. Você vai instalar aqui embaixo, essa aqui já vem com a superfície emborrachada, você coloca ela ali, fica oculta, protegendo e mostrando para você em alta resolução, facilitando suas manobras. Legal, né? Bom, acessórios para o interior do Peugeot 208. Ele já vem com a multimídia de série, mas você pode melhorar ela. Tem tanto desbloqueio de mídia, se você quiser usar, a linha Faftec tem o desbloqueio ideal para você usar com ela, então você pode usar, é compatível com a linha do Peugeot 208. Uma solução muito legal do Peugeot 208 é uma solução da Taurus, que é o TV digital Full HD. É um receptor de TV digital associado à sua multimídia, para você ter a oportunidade de ver vídeo, assistir uma notícia que você quiser, sem desviar da sua atenção, né? E é compatível com a multimídia do Peugeot 208. Outro acessório muito legal para qualquer carro é o TechCar USB Charger. Ele não é um acessório, ele é um carregador automotivo. Por que eu estou falando isso? Porque ele é exatamente assim, é uma pecinha pequenininha, porque geralmente, às vezes, o carro vem com um ponto só de USB, mas você tem quatro passageiros no carro. Como é que faz? Vai ficar alternando a carga? Não, você pode colocar aqui, ele é compatível, ele vem com a instalação dedicada, já vem protegida e tudo, e ele combina com o acabamento do carro. Então, o TechCar USB Charger é a solução. Você pode instalar na frente, lá atrás, onde você quiser. Solução da TechCar faz sucesso nas lojas, você precisa conhecer também no seu carro. Uma solução legal para a linha do Peugeot 208, FafTech, que é o receptor de TV digital Full HD. É o FTTV HD3, é sucesso de vendas. Você vai poder assistir seu futebol, sua notícia, o que você quiser. Na multimídia original do seu carro, ele é compatível e fica legal aqui na linha também do Peugeot 208, que não vai ter vídeo, claro. Produto que eu sempre falo para vocês, a linha FafTech, muita gente conhece, é o Shift Power 4.0. Esse carro é motor 1.6 aspirado, é um pouco lento, às vezes, na saída, e ele melhora a resposta do acelerador, sem você perder a garantia do carro. A linha 2022 dele já vem até com o modo Eco, fica mais econômico ainda. E como ele funciona? Você vai baixar o aplicativo, vai associar ele ao seu equipamento. Olha como ele é pequenininho, compacto, é fácil de instalar. Você pode colocar ele discretamente ali atrás, tá vendo? E aí você apertou aqui, ele muda o modo de condução para você e as respostas do acelerador do seu carro. É bem legal. Peugeot 208, versão de entrada, não tem apoio de braço central. Então, esse aqui, produto GPI para você conhecer, ele tem o porta-objetos aqui, tá vendo? É bem legal. É fácil de instalar, você não precisa furar nem nada. Ele é bem facinho de instalar, você vai ter um resultado bem legal, combina com o acabamento do carro. Você precisa conhecer esses e outros produtos da linha GPI, compatível com o Peugeot 208 e com qualquer outro carro de qualquer marca. E linha de automação do Peugeot 208, você conhece, né? A gente sempre fala dessa marca aqui, FafTech. Eles têm soluções de automação para várias marcas, para vários modelos, porque às vezes você chegou, travou o carro, não subiu o vidro. Então, você precisa ter esse tipo de coisa. Um toque do botão do passageiro, dos outros. Ter automação te dá mais conforto, te dá mais autonomia e mais segurança também. E a FafTech tem várias soluções compatíveis com o Peugeot 208. E aí